Depois de mais de 30 anos sem estudar, Dona Terezinha retorna à sala de aula com muito orgulho e emoção. Ela é uma das 120 alunas que começa hoje a frequentar a Universidade da Melhor Idade. Agora vai acrescentar informação, conhecimento, amizades, vida nova para a nossa idade. Para esse dia ficar marcado na história, os alunos plantaram uma árvore no pátio da Universidade. Os idosos ainda participaram de um trote solidário, conhecendo as instalações do campus. Já me senti muito emocionado e estou bem feliz por estar aí para querer fazer a faculdade. O curso tem duração de um ano e meio e acontece em duas tardes por semana. Segundo os organizadores, por causa da procura, novas turmas devem ser organizadas para o segundo semestre do ano. A grade vai contemplar disciplinas, então, 75% de disciplinas teóricas que vão acontecer aqui na universidade, que vão tratar de temas como saúde, relações humanas, direito, informática, geografia, história, turismo, política, religiões e também a atividade física que os idosos vão desenvolver ou lá na cidade do idoso ou no projeto Superidade. Obrigado. Obrigado.